Olá, hoje vamos contar a história do Marcos. O Marcos é o primeiro da sua casa a ingressar no ensino superior. Ele cresceu em um sítio humilde na zona rural da cidade de Peruíbe, onde morou por mais de 20 anos. Em maio de 2018, descobriu na região cervical alguns caroços que o deixaram um tanto quanto preocupado. Durante meses, realizou exames, passou por diferentes médicos e em fevereiro de 2019, recebeu o diagnóstico. Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Iniciou aí todo o tratamento quimioterápico e cuidados necessários. Durante todo o tratamento, conviveu arduamente com as equipes de saúde. E isso aguçou a sua curiosidade e o estimulou a estudar, seguir em frente e a não desistir. Hoje, o Marcos cursa o segundo semestre do curso de fisioterapia. Me chamo Marcos, sou aluno do segundo semestre de fisioterapia da Faculdade de Peruíbe, Unisep. E essa é a minha história.